Cidade de Santos aqui, em frente à igreja do Imbaré, na orla da praia do Imbaré, na avenida Chaparês, aí a imagem do Imbaré, e aqui à frente estão os fiosques e mais à frente do Imbaré, na praia do Imbaré, aqui na avenida, descendo, descendo, aí o Imbaré, o Passo das Vitas, aí a avenida, a igreja do Imbaré, a igreja do Imbaré, lindo esse grande prédio aí, olha como é que está o movimento aí, muita gente, lá na frente tem ali uma pedra do mar, aqui a praia, aqui a orla da praia, que é o canal 5, aí estão os prédios da orla, aqui é muito bom, a cada 15 metros tem um posto do bombeiro com sanitários masculino e tem um posto do bombeiro com sanitários para usar, mesmo com a pandemia, os sanitários estão funcionando, e tem muita gente, coisa do mundo, né Paul, aqui na praia do Imbaré, agora a dica dos sapos vamos lá, os carregueiros vão saindo ali, o Hamburgo Sud, com essa tradução que eu lancei, felizmente, não estou sabendo traduzir se é o Hamburgo Sud, com essa tradução que eu é isso que você acha com essa tradução carregueira?